O Ministério Público pediu à Prefeitura de Cambé a regularização da jornada de um servidor que não estaria comparecendo ao trabalho. O funcionário também é vereador. O gabinete do vereador estava fechado. Uma funcionária não quis falar sobre o assunto. O Ministério Público expediu uma recomendação administrativa ao prefeito João Pavinato para regularizar a situação do servidor público que não vem cumprindo integralmente a jornada de trabalho. A promotora Adriana Lino não quis gravar a entrevista, mas por meio de nota o Ministério Público informou que o vereador Júnior Félix, que também ocupa o cargo de assistente administrativo na Secretaria de Indústria e Comércio de Cambé, tem se ausentado do trabalho para participar de eventos sociais, solenidades e reuniões políticas. Para o Ministério Público, as atividades que o servidor participa não estão previstas na descrição do cargo que ocupa na Prefeitura de Cambé. Agora, a Procuradoria Jurídica do município tem ainda seis dias para informar quais foram as providências tomadas. Não vemos problema nenhum nessa questão, até porque o servidor é um servidor efetivo de carreira e cumpre os seus horários dentro da sua Secretaria de Trabalho. Então, a gente vai encaminhar as recomendações, os pedidos que a promotoria fez, documentação que for necessária e aguardar o desfecho do processo.